Olá, tudo bem? Carlos Rios, guia turista da Praia Grande. Este vídeo vai ser um vídeo totalmente diferente, vai ser mais uma utilidade pública. Estou aqui no canto do forte, no número 800, e vou te ensinar como é que você acessa a Avenida Presidente Kennedy, lá no comecinho dela. Isso, qual é o melhor caminho para entrar na Avenida Presidente Kennedy? Bom, tem vários caminhos, né, sim, e este vai ser que eu considero que é o melhor, mais fácil, mais rápido, que você vai pegar praticamente no zero da Avenida Presidente Kennedy. Para quem não sabe, começa no Boqueirão e vai até o Solemar. É, 20 e muitos quilômetros aí de avenida. Puro comércio, né? O grande comércio da Praia Grande está aí. Talvez uma das maiores avenidas aí do Brasil, né? Se não me engano, a Sapopemba, lá em São Paulo, é uma avenida gigantesca. Mas a Presidente Kennedy, com comércio e residência, muito, muito comércio mesmo, né? São 21 quilômetros e pouco, eu não lembro a condição. Mas é muita coisa, tá? E aí, vou lhes ensinar como é que acessa daqui do Forte pela Avenida Marechal Malé, que é essa coisa maravilhosa aqui no canto do Forte. Olha só, essa ciclovia iluminada que eu já mostrei para vocês, tá? E agora, vamos seguir. E eu vou ali até a Praia da Aviação. Lembra das Praças das Bolas? Alguém me mandou uma mensagem, mostra a Praça das Bolas, que não existe mais, né? O nome daquela praça é Integração dos Bairros. Por quê? Integração dos Bairros. Foi construída no intuito, quando o prefeito fez aquele projeto, de fazer uma ligação bem bacana nos bairros, onde começou a colorir os bairros. E vou fazer um vídeo para vocês, as cores da praia, dos bairros, tá? Eu fiz numa live, já mostrei para o pessoal aí, mas como ficou no meio da live, uma live meio longa, né? Eu vou fazer um vídeo específico falando das cores dos bairros, onde começa cada bairro, aquela praia, e as cores de cada um. E você se localizar, é bem bacana essa informação, que eu vou preparar em breve este vídeo, tá bom? E aí criou-se essa praça, Integração dos Bairros. Ela era uma praça icônica, né? Porque ela tinha algumas bolas, né? Grandes, iluminadas com as cores, num poste curvo, parecia uma onda, né? E na ponta tinha essas bolas aí, cada um com uma cor. Então aqui, ó, faz a rotatória da praça à tribuna, ok? Ali é o Palácio das Artes à direita, depois ali acessa o Terminal Rodoviário ou a minha loja, quem não sabe tem uma loja. Muitas pessoas entram aqui, ó, à direita, tá vendo? Muitas pessoas pegam a direita ali, para ir para a Kendi. Mas não, você pode vir aqui, como se estivesse retornando, e entrar como se fosse para o Boquerão na Costa e Silva. E aí, logo na primeira rua, aqui ó, fique atento, já dei a seta, reduz a velocidade, dei a seta, e já entra aqui, ó. Que maravilha, viu só? Na primeira rua, cuidado que vem um monte de gente atrás de você aqui, então, pronto. Você vai iniciar praticamente no Marco Zero, aqui da Kendi, 250, olha só, da Kendi. Dê a seta e entra para a esquerda, cuidado que aqui é meio movimentado. Pronto, pronto. Primeiro trecho, já com o sentido sul da Praia Grande pela Kendi. Olha que bacana, né? Boquerão, na altura aqui do número 200, a gente começou com 250, e nós vamos até a praça, antiga Praça das Bolas, tá? Que é a Praça da Integração dos Bairros, que fica na aviação. Certo? Então, a gente vai passar aqui, Boquerão, Guilhermina e aviação. E aí, a gente vai mostrar para vocês essa praça, como é que ela está hoje, bem diferente, né? Bem movimentada, ok? Ah, peraí, você já deu like? Ah, meu Deus, não deu like. Você é novo no canal? Não se inscreveu ainda? Bora se inscrever aí, que tem muita coisa boa. Informação, dicas, notícias da nossa Praia Grande. Certo? Então, aqui, ó, a Kendi, você vai ver que são centenas de comércios aqui na Kendi. Será que dá mais de mil comércios na Praia Grande? Bem curioso isso, né? Então, você vai ter uma concentração em alguns trechos dela, com muito comércio. Eu tenho vídeos aqui no meu canal, procure aí. Eu falo do comércio. Fiz da Oceã, Tupi, Mirim, Maracanã, Kaisara. Acho que eu fiz do Kaisara também, é. E do Real, acho que foi esses bairros que eu já fiz do comércio, certo? Eu fui bem devagarzinho, fui lendo as placas dos comércios. E aí, você tem uma noção dos comércios que tem. Então, olha aqui, tem mercado, muitas lojas de carros, lanchonetes. Olha, tem uma loja grande, bonita ali, de carro. Pizzarias, igrejas, empresas de E.A. Gente, a Kendi... É que ela fica longa, né? Essa distribuição de tanto comércio. Mas cada bairro vai concentrando alguns comércios. E você vai encontrar pela Kendi repetidos comércios. Certo? Aqui já estou no Guilhermina, da próxima rua aí. É a Avenida Guilhermina que divide aí... Não, não é aqui que dividiu. É na São Paulo que eu passei lá atrás. Que divide o bairro do Guilhermina do Boqueirão. Então, já estou no Guilhermina desde o último semáforo. Essa aqui é a Avenida Guilhermina. Que é a principal avenida do Jardim Guilhermina. Temos três praças aqui. Tem um vídeo mostrando essas praças. Quatro praças, né? Que essa primeira praça aqui foi bacana. E no final dela, lá na praia, tem a Praça do Barquinho. Tem a Praça das Bandeiras. E tem os nomes específicos, né? Mas aí os nomes comuns, populares, são esses. Tá? E a Guilhermina, a Avenida Guilhermina começa aqui na Avenida Expresso. Logo na marginal. E aí vai até a praia. Beleza? E esse semáforo, ele é demorado. Tenha paciência, porque ele é trifásico. O que é trifásico? Tem três fases de semáforo aí. Pra quem vai pra lá, pra quem vai pra cá, pra quem cruza de um lado e cruza do outro. Então, haja paciência aí. Conta aí quanto tempo foi esse semáforo aí. Depois você coloca no comentário. Esse semáforo demorou tantos minutos e segundos. Quero ver quem vai conseguir fazer isso. Muito legal. Bom, posto de gasolinas. Muitas. Esta região aqui do Guilhermina, até a aviação, tem muitas lojas pra venda de carros. Compra e venda de carro. Muitas mesmo. Tá? Tem salão de festas. Aliás, tinha. Olha. Essa pandemia derrubou o meu amigo. Meu amigo de adolescência. Caramba, hein. E era o melhor salão de festas da Praia Grande. Bom, e aí tá aqui o Atacadistas, né? Na Kennedy, vocês vão encontrar um... Vamos ver se eu lembro. Dois... Três... Quatro... Quatro Atacadistas, se não me engano, na Kennedy. Toda, tá? Tem aqui, ó. Pronto de atendimentos. Hospital de particular. Bom, a Kennedy é recheada de comércios pra vocês, tá? Pra nós, né? Pra nós. Certo. Tem aqui no Guilhermina. Tem a Usafra do Guilhermina. É aqui onde eu tô passando agora. Estão construindo um hospital. Mais um hospital particular. O IGESP. Tem um vídeo onde eu mostro esse hospital IGESP, tá? É o hospital, simplesmente... Os mais tecnológicos do Brasil. 11 andares. Se não me engano, serão 11 andares aí. Gente... Centenas de... De leitos aí pra atender a população. Hospital IGESP. IGESP, pra quem não sabe, é da Trasmontano. Então, é qualidade. Aqui no Guilhermina. Bem aqui pertinho dessa igreja universal que eu tô passando. Então, vai ser dois hospitais, né? O hospital do corpo e o da alma, que é a igreja universal. Tem aqui um pet shop grande. 24 horas, tá? O centro clínico veterinário, 24 horas aqui, ó. Na altura, número 2400. Importantíssimo, né? Pet shop. É veterinário, né? Se o pet aí começar a passar mal de madrugada, já sabe onde tem. 2400 da Kennedy. Bancos, farmácias, farmácias, supermercados. Postos de gasolina. Tem uns nomes, uns postos de gasolina estranhos, novos aí. Auto, peças, colégio, escolas municipais. Colégios, escolas técnicas. É. Essa é a Kennedy. Aqui no Guilhermina. Então, até então, aqui era Guilhermina. Desta lombada. Não, a próxima rua. Vamos lá. Dessa rotatóriazinha aqui, ó. Bom, ó. Daqui pra lá é a aviação. Ok? Tem aqui o espaço onde era o campo da aviação. Estão construindo aqui um centro comercial aqui no campo. Bem aqui coladinho na Kennedy. Tem um vídeo que eu gravei mostrando isso aí. Logo no começo, né? Vou fazer um vídeo novo atualizando como é que tá a obra aqui. Lojas de carros, muitos carros. É, muitos comércios aí fecharam, hein? Olha, eu tô olhando aqui. Caramba. Triste, hein, gente? Muitos comércios não suportaram essa... Também, né? Um ano e meio de pandemia já. Mais de um ano e meio, né? Triste, triste, triste. Bom. Prossigamos. Aqui na aviação, na altura do número 3.400 agora. Muitas lojas de autopeças, motopeças. Lojas de produtos utensílios pra casa. Pra não dizer os chineses, né? Lojinha de chinês que a gente fala, tem de tudo. Paisagismo aqui, ó. Autor número 3.600. Muito bom, hein? Mais uma clínica aqui, onde que é a Ana Costa. Em Meve. Aí tem a Ana Costa. O hospital Ana Costa também que é muito utilizado aí pra quem tem plano de saúde. Aqui, ó. Faculdade de Praia Grande, FPG. Como assim? Praia Grande tem faculdade, gente. É... Eu me formei na FALS. Olha, mais um atacadão. Atacadista, mas... Obrigado. É, me formei na FALS. Faculdade Eleitoral Sul Paulista, lá no Cando do Foch. Me formei lá. Depois construí aqui o mesmo dono. Era o dono dessa faculdade aqui. Eu não sei como é que tá. São os donos aí das faculdades aqui, tá? Mas era assim. Farmácias, farmácias, farmácias. E aqui, chegando na praça, antiga Praça das Bolas. Vou postar uma foto aí no Facebook, Instagram. Aqui na comunidade da antiga Praça das Bolas. Que é a Praça Antiga dos Bairros, tá? E... Pra vocês verem como é que era. E agora ela ficou no padrão normal, vamos dizer. Vou contornar aqui pra vocês verem essa praça completa, tá? Ó, ela começa ali. Aí fica estreitinho aqui. E é aqui, ó. Aqui que ficavam as bolas, bem estreito aqui, ó. Onde tem aquelas árvores, tem aquele pergolado. Ficavam as bolas gigantescas aqui. Tinha uma placa gigantesca com o mapa da cidade. É isso. Na altura do número... 4.600, tá bom? Espero que você tenha gostado desse passeio. Conhecer como é que acessa a Kennedy. Um pouquinho do comércio aqui. À noite, né? Diferente. Tá bom? Obrigado. Aí dá o like, compartilha. Inscreva-se no nosso canal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.